A Secretaria de Educação realizou na noite de ontem, segunda-feira nove, uma palestra com o deputado federal Reginaldo Lopes no campus avançado do IFMG de Pinhui. O deputado falou sobre o novo ensino médio e seus desafios e também o novo modelo de segurança pública. A Secretária Municipal de Educação Maria Amélia Mourão, ressaltou que esse foi um momento para esclarecimento sobre as mudanças e impactos que o novo ensino médio trará a longo e médio prazo para as escolas e os alunos, pontuando os aspectos positivos e negativos. Em outro momento, o deputado falou sobre o crescimento da violência e atual vertente da segurança pública, um tema bastante abordado e de suma importância nesse momento de tanta crueldade pelo qual o Brasil está passando. O jornalismo da Onda Oeste falou com o deputado federal Reginaldo Lopes. Esse debate está ocorrendo aqui nesse espaço. Por que? Porque nós vamos tratar aqui de dois temas, mas em primeiro lugar do tema educação e da formação dos nossos jovens no ensino médio. O Brasil precisa enfrentar a guerra e disputar a juventude brasileira contra o tráfico e contra o crime organizado. E a única possibilidade da gente enfrentar e ter vitória é universalizando oportunidades. E para universalizar oportunidades, nós precisamos abrir as portas das universidades, das escolas técnicas e melhorar a qualidade do ensino médio do Estado, ensino público. Nós precisamos fazer um regime de colaboração, que eu chamo regime de colaboração federativa, aonde as escolas técnicas e as universidades abram as portas para receberem os jovens, os estudantes, para que eles possam aprofundar seu conhecimento propedeutico, seu conhecimento geral, seus conhecimentos nas áreas do conhecimento e ao mesmo tempo, se for um desejo, uma opção do jovem, também ter uma formação técnica e profissionalizante.